Oh, que aí, Wilson? É a turma do frangaceiro, moço Alô, dona Tereza Mais um, seu ciente, hein? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada